Agora que você já sabe utilizar a mão esquerda numa batida simples, num ritmo simples E você já sabe qual é o seu primeiro acorde É hora de juntar as duas partes Essa mão com essa Colocou o acorde de Ré maior Então você vai fazer aquela batida com essa mão Por enquanto essa batida está fácil É só pão, 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 pão Pode imaginar um passo quando você está dando um, dois, três, quatro Cada passo, uma batida Ou você pode imaginar o segundo de um raboge Isso é uma coisa constante e uniforme Uma batida constante e uniforme Certo? Isso é muito importante O tempo forte está muito legal Treina bastante, Sari Isso aqui já dá para colocar uma música com isso aqui Eu vou explicar para vocês o seguinte Quando a gente está aprendendo uma coisa interessante Que a gente começa de baixo De um nível mais fácil E depois vai evoluindo Eu vou explicar para vocês o seguinte Eu vou explicar para vocês E hoje eu vou explicar para vocês